Entrou no drift, foi? Eu fiz uma embreagem aqui, entrei e ela... Tch 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 tá diminuindo essa p*** Uh! Vai dar para achar não Tch 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 beijado O irmão 121 Daí né A gente tá ligando aquela outra salada Aquela outra palestra Aquela que eu vou Com um arô E... A gente tá ligando Eu tô ligando A gente não vai Uma piscina Mais uma piscina Arr... O que é isso? O que é? Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pela pontinha, tá ligado? Vamos lá. Vem Tchau, tchau.